Quer fazer um bom negócio? Então seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência, diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. Está sendo realizada no Complexo Tecnológico Dom Agostinho a amostra de cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ou IFPR. No evento, estão sendo apresentadas todas as atividades desenvolvidas por todos os cursos superiores, bacharelados e licenciaturas e técnicos da instituição. Também estão ocorrendo apresentações artísticas e culturais no local. O objetivo é tirar dúvidas sobre as profissões e auxiliar na escolha dos futuros universitários, que agora poderão conversar com professores e alunos e conhecer toda a estrutura física e humana da instituição. Tem bastante variedade de cursos, o que é muito bom para a gente que ainda não tem um curso definido. Daí a gente tem bastante ideia de como funciona cada curso e para a gente se decidir. Você não se decidiu, mas tem algo em mente ainda? Ainda não. Uma novidade esse ano na amostra ficou por conta do curso de sistemas. Uma réplica do homem de ferro está sendo exposta para os visitantes. O idealizador do projeto disse que o robô levou dois anos para ser construído. Eu, na verdade, desde 2000 eu trabalho com essa parte de criação de gabinetes personalizados. O homem de ferro é um gabinete de computador personalizado junto com animatronic, para dar vida ao personagem dele. E isso já vem acontecendo desde 2000, que eu venho trabalhando com esse tipo de criações. As anteriores eram criaturas medievais, dragões, outros personagens. Para o diretor-geral do campus, professor Luciano Martioni, o evento é um momento em que o Instituto mostra à população tudo o que faz. Nós tivemos um acesso acima de 300 alunos visitando os variados cursos. Foi muito bem aproveitado os espaços de laboratório, podemos citar o laboratório de informática, laboratório de química e os demais cursos aproveitaram muito bem. O pessoal da agronomia, pode mostrar para os alunos o que é o referido curso que ele está visitando, até para que o aluno possa tomar uma decisão quanto à sua vida acadêmica por determinado curso e também para que ele possa ser nosso futuro aluno. Esse também é o nosso interesse. Para o próximo ano, deverão estar sendo ofertados os cursos superiores de administração, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia agronômica, farmácia, letras portuguesa e inglês, pedagogia, química, sistemas de informação, além de cursos técnicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.